João Batista, precursor Enviado por Deus, João Batista chegou Precursor de Jesus, sua luz indicou João Batista, vem ensinar os caminhos a preparar João Batista, vem ensinar os caminhos a preparar Sua voz fez ouvir, elevou seu clamor Veio a todos pedir uma vida melhor João Batista, vem ensinar os caminhos a preparar 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 João Batista, vem ensinar os caminhos a preparar